Olá gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro, no vídeo de hoje eu vou indicar os melhores sites de relacionamentos internacionais e quais são os mais acessados, se você quer um relacionamento com um gringo, com uma gringa, com alguém de uma etnia específica fiquem comigo para você conhecer todos os sites mais procurados aí de relacionamento o primeiro site mais procurado é o eHarmony, é um site que foi lançado em 2017 e de acordo as pesquisas do qualsite.com.br o eHarmony já foi responsável por mais de 11 mil casamentos então se você quer casar aí com essa galera e conseguir encontrar seu par no eHarmony é só acessar aqui o link aqui embaixo na descrição, conhecer mais esse site lá no qual site de encontros também tem várias opções de sites se você quer encontrar aí o melhor site para o seu perfil, é só clicar no link aqui embaixo na descrição, tá bom? então no eHarmony você conhece homens e mulheres, é um dos sites mais acessados aí internacionais ele está no top 1 em segundo lugar tem o Match, é um dos sites de relacionamentos mais antigos aí da lista dos americanos, né e lá tem muitas opções de pessoas para você conhecer também é um site exclusivo para solteiros, né, tem muitas opções, mais de 60 milhões de usuários então com certeza lá você vai encontrar alguém aí para você amar, né, o seu par é só procurar e ter paciência, é um site super confiável e seguro, né quanto às informações que você cadastra e isso é muito importante também é de escolher um site de relacionamento, não sair cadastrando qualquer um por aí o terceiro site é o Elite Singles, é um site de relacionamentos também dos Estados Unidos, né mais de 85% dos usuários tem mais de 30 anos então se você busca aí pessoas, homens ou mulheres, né, com perfil de mais de 30 anos esse é o site perfeito para você o quarto site é o Mithik, ele é um site francês e o bom desse site é que ele é dividido por países então para cada país, né, tem um site tem um site para a Espanha, para a França, para a Holanda, para a Alemanha Portugal, Itália, Holanda, então é bem divididinho, tá gente só acessar lá, vai ter todos os links desses sites que eu estou falando aqui embaixo também, tá ou então você pode entrar lá no qual site de encontros.com tem o link do site aí lá vai ter tudo bem especificado, né, sobre todos esses sites também aqui é só um resumo para vocês conhecerem o quinto site é o Parchap, com mais de 37 mil novos usuários por dia tem aí uma taxa de 50% de média também então as chances de você conseguir encontrar a sua outra metade, seu par é muito grande nesse site o sexto site é o Vitória Milan esse site não é para relacionamentos sérios, como os que eu já falei anteriormente para quem busca sexo sem compromisso, né algo bem, assim, livre e aberto e tem em torno de 292 mil visitantes mensalmente e mais de 600 mil usuários então as chances também são grandes se você quer ir só uma curtição, né gente, se você quer um lançamento sério, veia os outros da lista o sétimo site é o ThaiCupid esse site é ideal para encontros com pessoas tailandesas então se você quer ir, gosta da cultura tailandesa aproveite que lá tem muitas opções tem mais de 3 mil acessos diários e mais de 1 milhão e meio de usuários gente, é muita, muita gente ali reunida difícil aí você que curte, né alguém assim mais dessa cultura tailandesa não encontrar aí seu par perfeito e um detalhe importante a maioria dos usuários desse site são homens, né só tem 15% de usuários mulheres então se você é mulher você terá mais chance porque aí o campo tá vasto pra você, tá? aproveite o oitavo site é o RussianCupid é um site perfeito pra você que quer conhecer alguém da Rússia esse site tem mais de 1 milhão de usuários tem várias histórias de pessoas se encontrar no seu par perfeito lá então aproveite, dá uma pesquisada se você curte aí uma galera russa o nono site é o Afro Introductions é um site que tem usuários africanos exclusivamente para solteiros com mais de 2 milhões de usuários e tem o diferencial, você tem uma caixa de entrada pessoal pra você encontrar seu par de forma anônima o décimo site é o AsianDaily é um site aí de encontros asiáticos já tem mais de 15 anos então é um site super seguro, confiável você pode entrar lá com as informações sem medo está disponível em vários idiomas e tem usuários das Filipinas, Vietnã, Japão, Tailândia e China e também a maioria dos membros são masculinos com idade de 30 a 44 anos nesse site o ideal é que você assine uma conta prêmio pra que você tenha mais chances aí de aparecer mais vezes e encontrar o seu par e por último tem um site American Cupid que é um site aí exclusivo pra você conhecer pessoas latinas está no ar desde o ano 2000 e tem entre os usuários homens e mulheres latinos em sua maioria mas tem também pessoas aí de vários países como Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela, Cuba México, Argentina então se você quer um latino, né, conhecer um pouquinho mais a galera de lá você pode entrar nesse site lembrando que o cadastro é gratuito, né mas como a maioria dos sites de relacionamento as melhores funções são aí pagas então vai apenas você fazer uma conta prêmio e ter todas as funções, benefícios então amores, aqui tem uma lista bem completa, né, de site pra você conhecer um amor aí estrangeiro se você quer conhecer um pouquinho mais sobre sites de relacionamentos, né com mais detalhes, entre lá no QualSite de Encontros vai ter o link aqui do QualSite de Encontros pra você conhecer é um site incrível que tem tudo bonitinho sobre todos os sites de relacionamento pra você conhecer cada um deles, né se você tem dúvida de qual entrar tem que ter uma certa segurança, né pra não sair por aí fazendo cadastro em todos os sites então entre lá no QualSite de Encontros vai ter o link aqui do site na descrição do vídeo, tá pra você conhecer tem um monte de coisa legal lá sobre signos sobre relacionamento, dicas de conquista e muito mais e agora eu vou dar duas dicas importantes pra você se dar bem em sites de relacionamentos internacionais a primeira dica deixe bem específico sua nacionalidade pra que, por exemplo, a pessoa quer alguém latino, né aí vai lá, procura olha o seu perfil e vê nossa, é latina ou brasileira, né pra que as pessoas procurem seja mais fácil, eu tenho a busca o filtro de busca, né do próprio site pra ajudar você a encontrar seu amor perfeito, tá bom? outra coisa outra dica, né cuidado com golpistas então, assim, não forneça aulas pessoais, né não deposite dinheiro em contas bancárias não forneça aulas bancárias é muito importante porque tem gente boa, de bom coração tá aí, procura de um amor nesses sites mas tem muita gente golpista, né então tome cuidado, tá bom? então, amores como eu disse quer saber mais sobre sites de relacionamentos qual site de encontro vai ter o link aqui, né meu link direto lá qual site de encontros acessem, me digam o que acharam se gostaram desse vídeo dê um curtir se inscrevam no canal pra receber os novos vídeos compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa aí, né encontrar um amor aí estrangeiro e depois me conte se você entrou lá conseguiu encontrar seu amor vem aqui nos comentários dizer como foi sua experiência, tá bom? meu Instagram Lilith Castro V dê um like no vídeo ativa o sininho aqui pra receber todas as notificações porque o YouTube não anda entregando, tá bom? beijo grande e até o próximo vídeo até o próximo vídeo